Por que o cliente vai comprar de você e não dele? É aquele que mais chama atenção. Eu chamo atenção visitando mais, eu chamo atenção estando presente com ele mais vezes, ele me vendo toda hora. É assim que funciona. Por isso que eu preciso. Isso aqui, ó, se chama ciclo de negócios. Tem dentro dele, tem o ciclo de vendas, que é o processo de vendas que a gente vai ver aqui. Então eu preciso, pra uma empresa, chamar a atenção das pessoas. Eu preciso, que é criar o lead, né? Todo mundo hoje em dia gosta de lead, né? Quem gosta de lead aqui? O que é lead? Sabe o que é lead? Vamos começar pelo começo, então. Sabe o que é lead? Lead é o nome que o marketing digital inventou para eu te dar uma lista de clientes. Quem se inscreveu aqui pela internet, no nosso... Quem viu lá o vídeo e se inscreveu pela internet? Me ajuda aí, levanta a mão. Vocês viram no Facebook ou no Instagram, não foi isso? Onde? Recebeu o e-mail. Recebeu o e-mail. Foi outra opção. Então, são maneiras digitais. Você entrou lá no site, na landing page, é o nome daquilo, que é uma página onde fala um pouco do evento, certo? E se inscreveu. Vocês viraram pra mim um lead. Uma prospecção. Então, é isso que as empresas falam no marketing digital. Eu posso fazer isso em qualquer área. Que produto você vende? Eu posso fazer. Quando eu digo eu, qualquer pessoa que entenda a estratégia vai conseguir fazer pra você. Tem pessoas no Brasil que tem negócios digitais que só vendem assim. Eu faço. Chamo a atenção das pessoas, crio minha lista de prospecção e mando, qual que é o outro jeito de vender? Visitar cliente por cliente. Funciona? Claro que funciona. Você nunca vai substituir isso aqui, gente. Isso aqui nunca vai substituir o teu vendedor. Você. Por isso que no começo lá eu falei de você querer ganhar dinheiro. Isso aqui só te ajuda. Isso aqui só te auxilia. Então eu levanto, chamo a atenção dos clientes, crio meus leads, aí esse lead vende sozinho? Não. O que ele precisa? Pegar o teléfono e ligar-me. Ou ir visitar o cliente. Por quê? Eu tenho o nome da pessoa. Sei que ela se inscreveu porque ela gostou do assunto. Aí agora eu vou lá abordar ela. Aí entra no ciclo de vendas. Aí o que acontece? Se você não continuar fazendo isso aqui constantemente, o que acontece? A tua linha está insignificante no mundo atual. Por isso que você tem que continuar fazendo isso todo dia. Quando você para de vender? Nunca. Nunca. Não. Não. É. Não. Não. A CIDADE NO BRASIL